Você já se imaginou no Japão feudal, fazendo parte de um tempo em que Portugal é dono da metade do mundo e a Espanha dona da outra metade? E no meio dessa história, o Japão tá perdido, sem saber que tem um país que se diz dono deles. Shogun, a gloriosa saga do Japão, tá exatamente nesse contexto. Então fica comigo até o final que eu vou te dizer exatamente por que essa nova série da Disney Plus tá sendo falada por geral. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd e Shogun é uma série de história que mistura drama e aventura, produzida pela FX. Além disso, ela tá com uma avaliação de 9.2 no IMDB e 99% no Rotten Tomatoes. Shogun é uma adaptação da coletânea de livros com o mesmo nome, do James Clep. A série iniciou agora em 2024 e até o momento da gravação desse vídeo, ela ainda não terminou, tendo 7 dos 10 episódios da sua primeira temporada já disponível na Disney Plus. Shogun, a gloriosa saga do Japão, se passa no ano de 1600. Nesse período da nossa história, e também da série, nós temos uma Europa em guerra e dividida entre os católicos e os protestantes. Basicamente, nós temos o mundo dividido em três partes. A parte roxa do mapa pertence a Portugal, a parte amarela pertence a Espanha, enquanto o restante da Europa e da Ásia tinha a sua própria soberania. Isso foi feito através de um acordo que com certeza você já ouviu falar, o Tratado de Tordesilhas. Acontece que nenhuma das nações no meio do caminho sabia desse acordo. É como se eu e você, agora, decidíssemos que metade do mundo é meu e metade é seu. E é só isso. A partir daí, cabe a nós dois, dentro dos nossos territórios, comercializar, guerrear ou conquistar os outros. Basicamente, a série traz dois grandes problemas nesse contexto todo. O primeiro problema é que, para aquelas nações da área neutra do mapa, Portugal era dona do Japão. Já para os japoneses, Portugal era apenas um parceiro comercial. Além disso, Portugal fez o Japão acreditar que só existiam três nações no mundo, além dos povos bárbaros. Portugal, Japão e Espanha. Eu acho que você já consegue imaginar aonde é que isso vai parar quando os japoneses descobrirem a verdade. O segundo problema é onde é que fica o Japão. Não tinha Google Maps ou Waze para a gente pesquisar. Os protestantes sabiam que se conseguissem achar os japoneses e contassem a verdade para eles, conseguiriam, no melhor dos casos, virar o tabuleiro religioso do mundo. E, no pior dos casos, ganhar um parceiro comercial importantíssimo. Por isso, uma missão estava mais clara do que nunca para eles. O Japão precisava ser encontrado. Uma frota composta por cinco navios e mais de 500 homens saem da Inglaterra procurando o Japão. Eles atacam várias bases pelo caminho até conseguirem um diário, com instruções para encontrar os orientais. O piloto da frota é nosso protagonista, John Blacktron, interpretado pelo ator Cosmo Jarvis. Ele até consegue achar a terra desejada, mas o preço foi alto. Apenas um dos barcos conseguiu chegar, e com apenas 12 marinheiros, agora liderados pelo John. Eles são capturados pelo Kashiji e Abushiji. O senhor feudal de Izu, da região de Kanto. Ah, e pode ir se acostumando, porque como é óbvio... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Os nomes aqui são muito difíceis de decorar, e ainda mais difíceis de pronunciar. E olha que eu também curto os animes, por isso, já estou um pouquinho mais acostumado. Estamos falando do Japão feudal. Por isso, cada região tinha o seu senhor, e também era subdividida em feudos, que por sua vez, também tinha o seu senhor feudal. O Japão, nessa época, também estava num momento delicado. O Taiko morreu, e o seu filho e herdeiro ainda era muito novo pra comandar o país. Por isso, antes de morrer, o Taiko formou o Conselho dos Regentes, composto pelos cinco mais poderosos do país. Mas nem todos eles estão bem intencionados, e por isso o conselho tá dividido. Ono e Kiyama estão juntos. Ono sempre foi um guerreiro temido, até vir a lepra, que fez com que ele se convertesse ao catolicismo. Kiyama também se converteu ao catolicismo, mas foi pelos altos lucros que ele estava tendo através do comércio com os portugueses e os espanhóis. Do outro lado, temos Isshilo, guardião do castelo, e Sugiyama, descendente da família de samurais mais ricas do Japão. Esses só querem o poder mesmo, e viram na morte do Taiko uma oportunidade que talvez assumirem o domínio. Por fim, temos o Toranaga, que era o braço direito do Taiko, e antes de morrer, prometeu que iria tomar conta do herdeiro dele a todo custo, e essa promessa tá colocando o pescoço dele em risco. Jon é passado de mão em mão, e Abushiji quer esconder ele de geral, pra poder ficar com o arsenal de guerra do seu navio. Toranaga, muito cauteloso, quer entender exatamente o que o Jon representa antes de tomar qualquer atitude. Ono e Kiyama, querendo ficar bem vistos com os católicos e continuar os seus altos lucros, querem ele morto. Já Isshilo e Sugiyama pensam em usar ele pra obter apoio dos protestantes, e equilibrar uma possível guerra contra os católicos no futuro. Shogun, a gloriosa saga do Japão, tá indo tão bem até agora, que é uma das séries da atualidade, sendo cogitada pra ocupar a vaga de Game of Thrones, disputando com House of the Dragon e The Will of Ty. Na internet, tá chovendo elogios, e um dos principais é a fidelidade da série tanto aos livros que ela se baseia, como no momento histórico em que ela se passa. Como eu já te falei, Shogun acontece durante o Tratado de Tordesilhas, e é impressionante como essa contextualização traz um peso, uma profundidade e cria uma conexão surreal entre as histórias. Junto com isso, eu não podia deixar de mencionar a complexidade em todas as tramas que são apresentadas na série. Nada dela é simples ou trivial. Tudo tem algo por trás, uma motivação e um significado. Os conflitos políticos em Shogun não são rasos ou banais. Os dois lados têm sempre um ponto de vista. E sabe o que é mais bizarro? Eles sempre têm um fundo de razão. No mundo de hoje, em que ter uma opinião é quase um crime, e não pensar como outro se torna simplesmente errado, poder ver uma obra, e que te apresenta um conflito, onde os dois lados conseguem ter razão, ou no mínimo ter a sua razão, pra mim é sensacional. Obviamente a série não vai te mostrar o mundo do Japão de hoje, mas vai te levar por um túnel do tempo e te apresentar com maestria um Japão feudal, que pra além de muito fiel, é lindo. A ambientação da série é extraordinária. Eu acho que cenas e paisagens tão bonitas assim, eu só vi em Outlander. Outra qualidade da série é a imersão cultural que ela te traz. É inacreditável. Desde a ambientação das casas, os problemas em que o país sempre sofreu com terremotos, o sepulcro, que é a morte dos japoneses pela sua própria katana, e até mesmo a antiga tradição feudal de matar os inimigos cozinhando eles vivos. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 9,5 pra Shogun. Eu só elogiei a série do início ao fim. E não sei se você percebeu, mas eu não trouxe nenhum ponto negativo da série. Isso porque, até o momento, eu não consegui achar nenhum defeito nela. Ou melhor, quase nenhum defeito. Eu não dei nota 10. E isso tem um motivo. Como eu já te falei, a série se passa no período em que Portugal e Espanha dominaram o mundo. E o que mais tem dentro do Japão são portugueses. E qual é a FX? Os caras passam a série inteira dizendo que falam português. O protagonista inicia justificando que não vai ser um problema ele ir pro Japão porque ele é fluente em português. E os caras não conseguem achar ninguém que falasse português e japonês. Sério? Eu não consigo acreditar nisso. Não deve ser tão difícil assim encontrar alguém. Teria sido muito mais imersivo se a série funcionasse dessa forma. Mas eu não posso ser injusto. A série é absurda de boa. E não dá pra desqualificar tudo por conta disso. Por isso, eu tirei meio pontinho só pra eles ficarem ligados. Essa, com certeza, é uma série que você tem que assistir. E se você gosta da cultura japonesa, então aí é que você vai gostar mesmo. Agora, você sabe exatamente do que se trata a Shogun. E também sabe se vale ou não é a pena assistir. Então, deixa o seu like aqui e me diz nos comentários se você vai assistir essa série depois de ver esse meu vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E também ativa o sininho. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena ou o próximo capítulo e boa maratona pra vocês!